Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, pastor diz que Deus usou uma galinha para profetizar para ele. O testemunho do pregador tem dividido a opinião dos internautas e a maioria não acredita no suposto milagre. Um vídeo de uma pregação com um testemunho cômico de um pastor acabou viralizando nas redes sociais e virando meme. O pregador que aparece no vídeo é o pastor Paulo Roberto, que conta que Deus usou uma galinha e um galo para falar com ele. No testemunho, ele relata que estava doente, com câncer, e que um dia pensou em tirar a própria vida. Mas foi levado até um galinheiro, onde Deus usou uma das galinhas ali em línguas estranhas. O pastor disse que o senhor levou um avivamento para o galinheiro e que em um momento uma daquelas aves falou em línguas estranhas e um galo interpretou. E do bico do galo saiam essas palavras? Paulo ainda diz em um trecho de sua pregação que é muito perseguido por algumas denominações. O vídeo do testemunho foi gravado há alguns anos na Assembleia de Deus Família, Ministério do Bispo Edinaldo Silva, em Caxias, no Rio de Janeiro. O relato do pregador tem dividido a opinião dos internautas. A maioria não acredita no suposto milagre, enquanto uma minoria crê na história. Paulo Roberto mora em Cuiabá, no Mato Grosso, e nas redes sociais se apresenta como curado de sete cânceres. Eu me lembro que uns 16, 17 anos atrás, o pastor Paulo Roberto esteve aqui, perto da minha cidade, num evento, onde cantou inclusive a cantora Rosa Nascimento. Na verdade, quem era o pregador era o pastor Marco Feliciano. Ele furou a agenda, aí colocaram o pastor Paulo Roberto no lugar do pastor Marco Feliciano, na noite que o pastor Marco Feliciano iria ministrar. Esse pastor é um pastor que diz que faz nascer dente de ouro durante as suas pregações, e também diz que muitas pessoas emagrecem durante as pregações dele. Deixa aqui sua opinião, o que você acha? Realmente existe esse tipo de milagre? Ou isso daí é balela para atrair crente, para atrair gente para a igreja, para dízimos e ofertas? Shalom galera! Fica de olho no canal, que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau!